Estamos aqui com o secretário de Comunicação, Cultura e Esporte, Elivelton Tito. Boa noite, Elivelton. Sabemos que os eventos aconteceram, estão para acontecer ainda, em comemoração de 52 anos de Massaranduba. Tem suprir as suas expectativas, secretário? Boa noite, Heraldo. Boa noite a todos da TV Agora Paraíba. Um abraço especial ao nosso amigo Patrício Campos. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Mas supriu, aliás, ultrapassou as nossas expectativas, Heraldo. Nós fizemos um evento voltado para a população de Massaranduba, mas terminamos trazendo um público gigantesco para a nossa cidade, tanto para a Arena Motocross, o Arena Massaranduba de Motocross, que foi a abertura do Campeonato Paraibano de Motocross, onde vieram pilotos de Alagoas, de São Paulo, até competidor holandês, participou aqui também, que inclusive foi um dos destaques da competição, levando várias baterias em primeiro lugar. E também os shows em praça pública, que também foi uma lotação, apesar das dificuldades que nós encontramos para realizar o evento. início de gestão, tudo muito novo. Então, tivemos, como sempre, início de gestão ou não, você tem as dificuldades. Mas conseguimos superar, conseguimos ultrapassar as nossas expectativas e realizar um grandioso, um mega evento que, não sou eu que estou dizendo, é a população de Massaranduba, que quando encontra na rua, parabeniza, parabeniza o prefeito Paulo, todo secretariado, que não foi só uma realização da Secretaria de Cultura, mas também nós sempre gostamos de bater na mesma tecla de que o evento só sai se tiver a parceria. Então, junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Infraestrutura, que nos deu todo um aparato para conseguir montar a pista do Motocross, montar a área do evento, então, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Saúde, Educação, Ação Social, então, todos engajados para que possa sair um evento bacana e foi o que aconteceu aqui em Massaranduba. Pela primeira vez em Massaranduba, é um circuito motocross para a Ibando. O que é que isso representa para a cidade? Bem, Massaranduba já é conhecida pelas trilhas, o Moto Massa, Moto Mais, e hoje conseguimos inovar e trazer para a Massaranduba a abertura do Campeonato Paraibano de Motocross, onde, como eu falei, motoqueiros, trilheiros de vários locais, várias cidades da Paraíba, várias cidades também do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, de Alagoas e de São Paulo vieram para a Massaranduba, então, foi uma experiência grandiosa que fica para a Massaranduba, onde aqueceu o comércio, aqueceu não a hotelaria, porque em Massaranduba nós temos ainda esse déficit da hotelaria, mas restaurantes, supermercados, enfim, todo o comércio agradeceu e foi esquentado com a realização do Arena Massaranduba de Motocross, que agora entra para o calendário de Massaranduba, entra para o calendário da Paraíba, do Nordeste e, por que não dizer, do Brasil. Sabemos que os eventos começaram a acontecer a partir do dia 2, que foi de 2 a 7, mas ainda, em termos de comemoração, está existindo, vai existir ainda, né, 21 e 28, não é? Que tipo de evento vai ser feito aqui em Massaranduba? Exato, Haroldo. Nós começamos no dia 2 com a abertura da Taça Massaranduba de Futsal, onde ocorreu no dia 2, 3, 4, 5, 6 e a final no dia 7, onde parabenizo a equipe do Lyon, campeã, né, disputou a final contra a equipe do Barcelona, então, campeã é a equipe do Lyon, vice o Barcelona e terceiro colocado é a equipe do Boca Juniors. Então, encerramos no dia 7, essa primeira etapa de eventos, né, a Taça Massaranduba de Futsal, o Arena Massaranduba de Motocross e as festividades em praça pública, os shows em praça pública. Respondendo a sua pergunta, vamos agora para o dia 21, né, temos essa pausa para respirar um pouco, para poder descansar, ainda estou meio queimado aqui do sol, de muita correria, para que pudesse sair o evento e fomos abençoados. Agradeço muito a Deus por isso, muita gratidão a Deus por isso, por termos conseguido realizar o evento. E vamos para o dia 21, onde acontece a Cavalgada de Massaranduba, onde vaqueiros, amantes da vaquejada, da cavalgada, da argolinha, já confirmaram suas presenças de vários locais, vários lugares, várias cidades, várias comunidades, como se diz, já confirmaram presença aqui em Massaranduba e no dia 21 teremos esse grande evento com shows, com o Joãozinho Aboiador, com o vaqueiro Dido Cruz e o seu forró Chama na Bota. Então, será um grande evento, onde o pessoal vai poder trocar a sua camisa por uma lata de leite ou então dois quilos de feijão, onde poderemos aí ajudar comunidades carentes, famílias carentes, unidades filantrópicas. Então, a ideia é essa do evento, é prestigiar os 52 anos de Massaranduba, prestigiar o vaqueiro, aquele trabalhador do campo e também, claro, os amantes da zona urbana e ajudar um pouco os mais necessitados. No dia 28, nós temos a primeira corrida de rua, a primeira corrida cidade de Massaranduba, onde será uma mini-maratona de 9, 10 quilômetros aproximadamente, saindo lá da Chama do Marinho e terminando aqui em Massaranduba, em frente ao Ginásio Ribeirão, que é logo na entrada da cidade. Ok, secretário. Encerrando aí essas festividades de 52 anos, quais seriam os novos desafios para a cidade? Nós sabemos, Heraldo, que trazendo agora, realizando um evento como o Arena Massaranduba de Motocross, como os shows em Praça Pública que tivemos e esses próximos eventos, como a Cavalgada e também a Corrida de Rua, cai sobre nós, aqui na CEMUS, na Secretaria de Cultura, Comunicação e Resposta de Massaranduba, cai uma responsabilidade muito grande, porque agora nós teremos que atender todas as expectativas que foram criadas nesse evento, então sempre vamos ter que bater recorde, superar desafios, superar a expectativa, como foi nesse evento do mês de maio. Então, para junho, já conversei hoje com o prefeito Paulo, estamos preparando uma agenda para o São João, vamos tentar retomar o São João cultural de Massaranduba, com trios pé-de-serra, comidas típicas, shows de quadrilhas e muito mais, então vamos já começar a articular a questão do São João de Rua em Massaranduba para o mês de junho. Então, eu queria agradecer, Geraldo, a você, agradecer ao Patrício, agradecer a todo o pessoal que faz a TV Agora Paraíba por ter se engajado no evento conosco, ter dado uma força, fui para lá, dei uma entrevista lá ao nosso amigo Patrício, no programa ao vivo. Então, eu agradeço a vocês pelo espaço, agradeço também a toda a população de Massaranduba que abraçou o evento, claro, houveram críticas, mas nem Deus, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, né? Então, nós tentamos sempre, se não fazer o melhor, mas pelo menos chegar perto. Então, a gente agradece ao prefeito Paulo pela oportunidade, aos parceiros, e também a todo o secretariado que esteve conosco nesses 52 anos de Massaranduba. Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL